E aqui estamos na gôndola de Nova Avenida Olha gente, é uma comida bem típica italiana, é polenta, a polenta mais mole e forteia E esta é a barragem de São Bento, aqui na cidade de Siderópolis Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Irone e você está no canal Viver e Aprender Hoje é dia de matar saudades, vamos visitar Criciúma aqui em Santa Catarina, no sul de Santa Catarina Nós moramos oito meses ali em Criciúma e a galerinha está pedindo muito para voltar lá, para visitar, matar saudades E visitar os lugares que a gente mais visitava lá quando a gente morava lá Então nós vamos visitar Criciúma e a região ali em Nova Veneza, mostrar a gôndola para vocês Em Siderópolis também tem o Santuário Aguaí, que é um restaurante maravilhoso Todo mundo que ia visitar a gente lá em Criciúma, a gente levava lá para almoçar, tem um café maravilhoso também Também tem a represa de São Bento ali em Siderópolis Então tem bastante lugar muito bonito ali na região e vamos lá visitar, matar saudades Então veio com a gente também para conhecer um lugar novo E aqui nós estamos chegando na entrada da Via Rápida, que é o acesso à cidade de Criciúma Ela foi inaugurada faz uns três anos e ela é via dupla Aqui é o Parque das Nações E aqui estamos matando saudades Nós morávamos nesse prédio, no 17º andar E era maravilhoso morar lá em cima porque a gente tinha uma vista da Serra do Rio do Rastro Maravilhoso, maravilhoso a vista lá de cima Ai sim, nós morávamos E aqui estamos matando saudades E ali tem o estádio Heriberto Rios, que a gente já vai lá ver também E aqui é o estádio de Criciúma Está ali a bandeira Para quem gosta do futebol Aqui é a portaria do Heriberto Rios Não conseguiu, mas não conseguiu É muito bom Aqui é o terminal rodoviário E aqui nós temos o túnel que dá acesso ao centro de Criciúma Ele passa por baixo da Avenida Centenário Que é a avenida principal aqui da cidade de Criciúma Então Bora passar por baixo do túnel mais uma vez, né, Fílian? Quantas vezes nós passamos aqui embaixo? E hoje nós estamos em casa, né? Uhum Saindo do túnel E aqui o centro de Criciúma Vamos ver o monumento Criciúma aos homens do carvão, 1913 a 1946 É, a cidade de Criciúma é famosa pela extração do carvão E aqui a praça do centro de Criciúma O início da colonização de Criciúma O primeiro de 1880 O mesmo dia do meu aniversário E foram 145 imigrantes italianos Vindos da região da Lombardia E também de Trentino e de Vêneto A história do nome Criciúma Criciúma se dá a um capim chamado Criciúma Que era muito comum aqui na praça da Nereu Ramos E naquela época as pessoas se reuniam na praça Para discutirem acontecimentos importantes E os seus cavalos comiam esse capim Mas, pela ortografia um pouco complicada Em meados de 1950 Simplificaram o nome para Criciúma A cidade deslancha com a descoberta do carvão E seu potencial econômico Aqui a praça Nereu Ramos E ali na frente já tem a Catedral São José Olha que linda essa catedral A cidade descoberta do carvão Aqui nesse trevo Pro lado direito você vai pra Siderópolis e Treviso E pro lado esquerdo é o acesso à cidade de Nova Veneza Que é pra onde nós vamos agora Estamos chegando aqui na cidade de Nova Veneza E aqui tem um portal lindo Todo de pedra E aqui a cidade de Nova Veneza é muito famosa Pelo Carnaval de Veneza Olha que lindo Nós já viemos neste carnaval E é muito lindo É bem característico Do Carnaval de Veneza mesmo Da Itália, né? E daí aqui eles comemoram também o Carnaval de Veneza Muito lindo esse portal E agora vamos lá no centro Conhecer a gôndola Essa gôndola foi doada pelo governo Vêneto E ela chegou aqui em Nova Veneza em 2006 Então foi uma forma de presentear e estreitar laços de Veneza da Itália Com Nova Veneza aqui do Brasil Então vamos lá ver a gôndola E aqui estamos no centro de Nova Veneza É uma cidade muito charmosa Olhem que lindo E ali está a gôndola Gente, existem apenas quatro gôndolas Doadas oficialmente pelo governo de Veneza na Itália Então uma delas está aqui em Nova Veneza Na cidade de Nova Veneza Então é um orgulho muito grande Para a cidade de Nova Veneza E também para Santa Catarina, para o Brasil Hoje a gôndola fica aqui na praça Central de Nova Veneza Que é a Praça Humberto Bortolusi E como eu falei É motivo de muito orgulho Para a cidade As outras três gôndolas Elas estão em Toronto, no Canadá Uma em São Petersburgo, na Rússia E a terceira fica em Pequim, na China E aqui nós temos a nossa Em Nova Veneza No Brasil A cidade de Nova Veneza Ela foi fundada Pelo italiano Miguel Napoli E as primeiras famílias italianas Chegaram aqui Foram 400 famílias italianas Chegaram em 1891 E depois, no ano seguinte Vieram mais 500 famílias italianas De Bérgamo, de Veneza E de Belluno E assim foi-se Colonizando A cidade de Nova Veneza A cidade mais italiana Com 95% Com 95% Dos habitantes italianos A gôndola de nome Lucie Ela chegou em 2006 Como eu comentei, né? E ela é 100% artesanal Além da famosa gôndola Aqui na Praça de Nova Veneza Tem também a famosa Festa da Gastronomia Italiana Que é realizada juntamente Com o Carnevale de Veneza E esse ano de 2022 Foi comemorada A 16ª Festa da Gastronomia Que linda! E aqui estamos Na gôndola De Nova Veneza Maravilhoso Ficar aqui dentro sentado Uma ala toda de madeira Muito linda Um presente de Veneza da Itália Para Nova Veneza Para Nova Veneza do Brasil Um presente muito simbólico Com mais de 95% da população descendente de italianos Nova Veneza é a primeira colônia italiana Oficialmente instalada no Brasil República Em 1891 Então é um pedacinho da Itália Em Santa Catarina É uma cidade bastante charmosa Já na entrada de Nova Veneza Temos a Igreja Matriz São Marcos E ao lado dela tem o Museu do Imigrante Então é um ponto turístico Que vale a pena ser visitado Para conhecer um pouco da colonização italiana Aqui da região Outro ponto turístico muito famoso Aqui de Nova Veneza É a Casa de Pedra Ela foi construída pelo imigrante Luide Brat Em 1891 A construção levou 14 anos para ser concluída Quando eles chegaram aqui na região Eles encontraram uma floresta E muita pedra Luide aproveitou a matéria-prima abundante Para construir sua moradia Que contava com uma cozinha e adega Outra era o dormitório E a outra o estábulo A técnica de construção Foi trazida pelos primeiros colonizadores italianos Estas três casas Formam um conjunto de casas de pedra Classificados como excepcional pelo IPAM E não tem na América Latina Um conjunto de casas como estas E no mundo elas são raríssimas O conjunto de pedras Como é conhecido Pode ser considerado o mais excepcional Conjunto de edificações Em taipa de pedra do nosso estado Essas imagens Elas são de outros momentos Que nós estivemos por aqui E também temos imagens agora Do Carnevale de Veneza Que foi realizado lá em 2017 Essa linda festa Típica italiana E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Outro ponto turístico aqui de Nova Veneza é a vinícola Borgo. Então eles têm venda e degustação de cachaças, licores, vinhos, além de sucos e geleias. A vinícola possui três pisos. O térreo, o terraço e o porão, onde são fabricados os vinhos. Existem ali garrafões centenários, alguns vindos da Itália. E esta é a barragem de São Bento, aqui na cidade de Siderópolis. E essas montanhas compõem um cenário todo especial, né gente? Olha que lindeza de lugar. Aqui tem uma grade protetora. Estrutura nova. E aqui embaixo tinha uma localidade, por isso que tem a ponta da igreja. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A barragem do Rio São Bento entrou em operação em junho de 2006. Mais de 38 famílias viviam ali na comunidade de São Pedro. Na época, um dos moradores pediu que deixassem pelo menos o campanário da igreja em pé. A Kazan aceitou então, e no último dia foi feita uma festa e um cinturão foi feito ao redor do campanário. Muita emoção cercou esse momento. A barragem foi construída para a solução do problema de falta de água em Criciúma e em toda a região carbonífera. Principal manancial de captação para o sistema integrado de abastecimento de Criciúma beneficia 730 mil habitantes das cidades de Criciúma, Siderópolis, Forquilinha, Issara, Maracajá e Nova Veneza. A barragem foi construída para o sistema integrado de abastecimento de Criciúma, Siderópolis, Forquilinha, Siderópolis, Forquilinha, Siderópolis, Forquilinha, Siderópolis, Forquilinha, Siderópolis. A barragem foi construída para o sistema integrado de abastecimento de Criciúma, Siderópolis, Forquilinha, Siderópolis, Forquilinha. E aqui estamos na entrada do restaurante, que é o Santuário Ecológico Aguaí. E aqui estamos no Santuário Ecológico do Aguaí. Vamos almoçar aqui, curtir um pouco esse lugar que é tão lindo, mostrando para vocês. Tem parque, trilhas, restaurante, loja. Aqui dá acesso ao restaurante, tem tirolesa, tem parquinho, tem pedalinho também e essa vida maravilhosa aí dos animais. Olha que charme. Meu Deus, eles botam a cabeça dentro da água lá. Sim, gente. Hoje está muito quente, muito quente. Então eles estão aproveitando para se refrescar. Lá em cima tem uma ponte. E é aqui nesse lugar charmoso que a gente já veio muitas vezes almoçar e hoje a gente veio matar as saudades. E ali é o restaurante. Nós reservamos, tem que fazer reserva. Vou deixar o celular aqui na descrição do vídeo. Então vamos entrar aqui. Lá em cima do vídeo. Lá em cima do vídeo. É polenta, né? A polenta mais mole e fortaia. Fortaia é uma mistura de ovos e queijo. É uma delícia. Já é repetição. Aqui é a chegada da tirolesa Tem um coelho ali Onde é o coelho? Oi, meu Deus Tem a igreja pra cá Trilha mirante Tem muitas atrações Mas hoje nós não faremos essas Olha lá o peru Esse é o mesmo, né? Esse é o mesmo, é isso Tá pulou Acho que essa altura não é outra Olha, ele é a minha bolha O mergulho dele? Ele... Ah, meu Deus! Vamos ali na loja? Que lindo, né? Aqui tem a lojinha. Olha! Doce de leite. De nobre de vinho. Cachaça. Olha quantos doces. Vinhos. Olha. Essa é de Uruçunga. Olha. Essa aqui é daqui. Olha. Todos devem ser, né? Tem o suco de uva integral. Suco de maçã. Que lindas as máscaras. O salame. O salame. Torres Ninho. Tem as lembranças. Olha. Olha o alcoajor. Olha o alcoajor. Nova Veneza. Nova Veneza. Fabricada em Nova Veneza. Que legal. Que legal. Vem a fabricada em Nova Veneza. Sério? É o que? Chocolate jaleice? Chocolate. Quanto é que está lá? R$19,00 cada um. Muito legal, olha. Olha que delícia a chuva. E agora nós vamos partindo, saindo aqui do Aguaí, rumo ao outro destino.